Oh, 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 oh Ah, ah, fala a verdade Passa a visão porque eu só cria Até porque eu vou me exercitando aqui todo dia Eu te ganharia na filosofia Até porque cê sabe, mano, que você só dá pra economia Eu vou dar um papo reto Tem diareta, eu só completo Eu fico esperto, o meu jab vai ser direto Até porque a rima é certa Te ganho na filosofia Não sei que nada, sei que a missão virou e que é um merda Para com essa porra aí Você falou que você vai ter um jab direto Você não entende nada, você é o PH Eu vou te explicar como é a história do errado que deu certo Você não entende nada disso Sabe, isso é coisa de momento Você falou do jab direto Eu te acerto com o meu cruzado E tu morre no cruzamento É cruzamento É cruzamento, é tanto que cê fez meio O que que adianta eu vou te certo O atacante acerta o cabeceio Então é que na verdade o pop rede Seu barrigão cruzado que eu morro de braços abertos Mano, isso é diferente na moral Você não entende mano, olha só me lá Eu vou responder a sua rima Pra você entender que o que você falou pra mim até dá dor Porque você não entende nada disso Pra você entender teu PH, mas você não é o cara sagaz Eu morro de braços abertos Se você é libertado e aqui foto barra atrás Você falou de dor, mas na verdade você sabe o que eu vou falar Agora a sua derrota eu vou propagar Não mano, eu vou mudar o seu argumento É dor, rei, me fa, para no falco, tu não me ganha, só eu lamento Mano, eu dou a rei, me fa, realmente mano Sabe que eu faço na moral, você sabe que é o pior O que é diferente em questão de nota musical Na sua rima de você, eu sinto dor Mas agora você sabe, eu tô propagando Tu falou de dor, mas só que essa é sua revolta Você olha, eu vou ter fé, então eu te rebatei Eu não peço, não é da revolta Não tem conteúdo, se refronta do canudo Se esqueceu, se ela tudo Não tem conteúdo, se prepara A dieta do caraca, porque o povo você não fala Calma, Jantos, cara só tá tendo Pariu o Pogagossa da Salvatória Pela direita, MC Ombirante Pela esquerda, MC PH Pariu o Pogagossa da Salvatória MC Amirante Foda MC Amirante 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 1x0 Arrasa essa posa Quanto legal, tá que nem a suco do Corinthians É, essa é clássica aí Quem tem meu começo Aí rapaziada Aí rapaziada Aí Manda fundurão, batalha do time Que vocês querem gê Sangue Manda fundurão, batalha do time Que vocês querem gê Sangue Olha só, tu é o PH Você falou que é cria Eu vou te indagar, seu mano Sabe o que eu faço no meu fim Eu era assim a muito antes de você pisar Ah, mas na verdade Você sabe eu tô improvisando Agora, agora, mano Esse reino eu tô dominando Até porque, mas não pode crer O rima que é metade de um ano E tem meu estilo de você Olha só, esse reino você tá dominando Enquanto tá fugindo, melhor Porque eu tô funcionando Eu já tô de volta Seu reino vai acabar A gente pensa que eu já seguido Me volta pra domina Meu império, seu lugar é meu asilo Então, eu vou dar uma moral Até porque a revolta é nesse instrumental Olha só, não há do que diria É nesse fraco, incompleto Na frente, puxa putaria E tem meu estilo de vida E tem meu estilo de vida E tem meu estilo de salha de fichar Logo você, puxa palco de putaria O seu pito era pequeno E o salvo, o salvo toca a dílio É porque eu fico, eu fico, eu fico, eu fico, eu fico Você puxa putaria De novo, esqueleto Você puxa putaria O gol é na gaveta Mano, tá doendo mesmo, né? Suja Não acertei seu primo Que pareceu na luz Gente, o pé na vida Mano tá ligado Que eu sei não fazer Não é o freestyle, mano Tá ligado, eu não me luto Mas eu falar De rebolta do canudo Se eu te matar Vai virar a revolta dos cantidos Olha só Olha só, cara que essa curva De rebolta, meu amor Você sabe que eu mando minha rima Você vê que você é exquisito Você vira o mundo Que eu mando na bacia Ele fala até de gaveta Gol de volta é da revolta Agora só gaveta Meu amor É o pito do meu amor de volta Então Entra a visão rock Não escuta Mas de questão de rima Mas não pega Então é nota Olha só o que você fala O que que aconteceu Que eu teinto da voz de volta E sua mira que é o meu Ooooooooh Essa é a bola Que eu to até onde Eu vou pegar o meu amor de vez Ooooooh 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 O menino que eu to pito É meia, meia, meia Enfia um beijo no rabo Pega e fala que é sereia Então Eu vou pegar Sua mira na dona praia Nas pedrinhas Valeu MC gambá Ooooooh 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 Pariu pra que gostou dessa mateira Ooooooh Ooooooh Não gostei essa porra Afinal Pariu pra que gostou dessa mateira Ooooooh Chega lá Chega lá Aqui Pela direita MC ambulante Mala esquerda MC PH Pariu pra que a gente Também o fechagem MC PH Ooooooh Ooooooh MC ambulante Ooooooh Ominante Ooooooh Pega! Babazou! 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 Coitado em Paris! Babazou! Olhem a Babazou! Balazou! Espana, 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 espana! É, me temer meu volto. Me temer meu volto. Tem duas modalidades, mas esposa. Mesmo ritmo, mesmo ritmo, mesmo ritmo. Mano, você é vagabundo. Até porque você sabe que tu é moribundo. Até porque, mano, tem terceiro round. Não adianta, tem terceiro. Porque eu uso um pouco e eu deixo no segundo. Oh! Parabéns essa porra aí, moleque. Mano, sabe que eu faço R.A.P. Isso é diferente, é porque é final. Libero o terceiro round, só com pena de você. Mas na verdade, você sabe que agora no freestyle, Tô pinguei a chilena. Tá ficando uma bolinha. Até porque meu mano não é problema. De mim, você sente pena. Cuidão, vinte, empira e galinha. Oh! Pera você porra aí, moleque. Mano, sabe que eu já não era pilão. Quem conhece a música do Tigrão? Você tá fuçando mandarimha. Eu vou botar você na mão. Oh! 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 Phil Sieger. Zo' pochou do Seguro do 것을 acaba a bat al calha em férias. Oh! 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 Boa noite!